E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. E tem uma surpresa, uma novidade aí pra vocês que é o seguinte, é o botãozinho do Seja Membro aqui do nosso canal. Então agora a gente tá com essa novidade, com esse extra aí pro pessoal que curte o canal. Então nesse botãozinho aqui do Seja Membro, tem ali, você pode se cadastrar e ser membro do canal. E ali a gente vai colocar conteúdos exclusivos, né? Então entrevistas na íntegra, alguma dessas séries que a gente tem feito aí, como essa aventura pelo Jiu-Jitsu. Então alguns episódios a mais, vamos colocar lá, episódios mais longos. Então algum tipo de instrução nessa linha filosófica do Jiu-Jitsu, das artes marciais, história do Jiu-Jitsu. Há alguns historiadores aí dando depoimentos muito interessantes, vão colocar apenas lá, entendeu? Pra ter esse diferencial pra galera aí que curte o canal, que tá dando essa força aí e essa ajuda. Outros dois materiais que vão na íntegra, pra esse Seja Membro, é um documentáriozinho no formato de internet, obviamente, aqui que a gente faz as gravações online, do Marcelo Berig. Então nós temos mais de 10 horas gravadas com ex-alunos, pais, mestres, com a família, né? Familiares. Então esse material é de mais de 10 horas aproximadamente, não sei bem agora quanto é que tem. Isso vai tá lá. Da família Yamazaki também, que a gente gravou com todos os Yamazaki. Entendeu? Maravilhoso esse material. A gente vai colocar pra todo mundo, um negócio mais reduzido. E lá no Seja Membro, a gente vai colocar esse material todinho lá, entendeu? Então é isso aí. Quem quiser dar essa força aí pro canal, fazer a gente continuar crescendo, botãozinho Seja Membro. Grande abraço, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.